A CIDADE NO BRASIL De repente encontro restos de memória Dos momentos que deixamos para a história Sinto medo e um desejo De poder voltar atrás E por vezes passo noites acordado Com vontade de poder te abraçar Faço filme positivo do passado O que foi mal não consigo me lembrar Mas sabes como sou Então posso esperar Não sei bem como tudo aconteceu Não importa quem ganhou e quem perdeu Aprendi que eu não posso Ser o dono de ninguém E das fotos que esqueceste de levar Os teus lábios ficam sempre junto aos meus E o perfume que ainda inunda Que deixaste nessa hora Doa a Deus Mas sabes como sou Não vou mudar E se quiseres Recomeçar Aceita o que sou O medo de sofrer Ainda é pior A própria dor Se algo vai mudar Então posso esperar Então posso esperar Então posso esperar E aí Obrigado.